Música 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 Ai caramba Esse cara é doido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra votação Ae Sintonia da votação Família Quem acha aí pra Dilcim Vila e Kong Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho Quem acha que o Big Léo, Campeia e Pima foi mais criativo no primeiro round, faz barulho. Os moleques aqui levam de carro 1x0, mano. Round disputados. Vamos lá, vamos lá, DJ, segundo round, palma o galo. Caraca, velho. Eu não sou muito acostumado a fazer uma tela de trio assim, qualquer coisa, mano. Vocês me desculpam, tá? Vamos lá. Só coloca a mãozinha pra cima, que é nisso que eu acredito. Quem não põe a mão pra cima, dá com o dedo no botinho. Então, vem, 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 vem. Oh, 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 oh. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Soque! Quero ver, eu quero ver. Soque! Não vou falar com quem nunca deu o seu pelo hip-hop. Tá ligado, mano, que você vacila? Tá ligado que você é hilário? Você falou de boutique, sem reme, sem maquiagem, sem dedo no botucário. Só que, meu mano, eu rimando, tô vendo que no verso você é sequela. Você não dá o sangue no hip-hop na família e também, pelo menos, pela sua favela. Mas, olha só, no verso sem simpatia, criologia, na rua você nunca foi um cria. Ele não dá o sangue pelo hip-hop, nem pela família, tá ligado? Nem, meu mano, que eu te mato com uma frase. Pode não dar sanguinha até pela nossa fornilha, mas pelo menos ele sabe rica que é na base. Porra, eu não vou acompanhar nesse tempo. Tá ligado, tipo, eu vou seguir improvisado. Mas, aí, me sinto presente, visando um futuro, enquanto você só tá vivendo de passado. Pirana, agora eu não sou a front-line. Sabe que agora eu vou fazer meu free. Nunca dei meu sangue pelo hip-hop. Pergunta pro Tiago onde eu tava quando tinha 5 MC. Aí, mano, por isso que agora você tá falha. Engraçado, mas encaixa também nessa base. Você que não encaixa, tenta avisar essa batalha. Onde que você tava? Tá ligado tudo? Pirro em MC que já fala pra você dele. Você tava irmando aqui no galo. Onde o Big tava? Ah, batendo em você. Pirana, me dá meu parceiro. Eu não sou a lei aqui, agora eu vou te ver se tá leiro. Nós me dá o sangue pelo hip-hop. Você sabe, meu parceiro, rimando, sou sequela. Quanto nós tá dando o sangue pelo hip-hop. Vários tão perdão, sou sangue na favela. Quando eu tô rimando, acendendo sem viela. Sabe, meu, tudo aqui eu falo a verdade. Agora você vai ter que aguentar. Porque tudo que eu me enguspir é só minha realidade. Deixa a realidade. Tá ligado, mano? Você vacina que aqui seja ozão. Fala de sangue que escorre. Mas o sangue da comunidade pra você é em bom. Tá ligado? Você fala de antiguidade. Mano, aqui esse é um pecado. Hoje você fala de mim. Mas eu tô lavando galo quando era só barro. Na verdade, meu mano, vê se você para de vitimismo. Na verdade, nem com o pecado. O que você comete é o seu egoísmo. Na verdade, rimando, você tá ligado? Agora eu chego e acelero. Vocês é muito lero, lero. Só que a vitória é fracada. Vocês já lembram. Cinco MC batalhando no começo. Nós ainda tava ligado que eu sou sábio. Nós doitava. A nossa diferença que acabava na batalha não tava no colo do W. Você tá entendendo qual que é? Você tá ligado, mano? Eu vou seguindo. Você não pode. E vira um bebê que nasceu chorando e tá chorando até hoje. Nada a ver o que você tá falando. Você que é idiota, que só rima pro like. Eu tava rimando quando tinha 5 MC. Isso só apareceu depois pra conquistar seu hype. Que é pra entender, né, meu mano? Mas isso agora é você que botou caô. Você não tava aqui rimando nem me batendo. É engraçado, eu tô te batendo. Jogo filho. Cala a boca, essa pessoa. Enquanto eu creio, tá fumando maconha. Sabe por que? Quem é em cima da partida? Os besta olhando, eu tô dando a minha vida. Pergou a visão, meu parceiro. Talvez o valente dá ligado. Você se acendeu. Você falou que você bateu no big, mano. Isso não é mentira, você nunca me vençou. Tinha pouca plateia na batalha. Mas depois de tudo evoluiu. Era para os MC mandando uma rajada. Que valeu, mas que o tiro de fuzil. Por isso que eu tô rimando. Enquanto eu rimo, vocês ficam bem na vila. Até porque eu nunca desacredito a de ninguém. Porque um dia nós rimamos com 5 pessoas. Mas um dia nós podemos estar rimando pra 5 mil. É, mano, bagulho. É muito bom, velho. Aí, mano, quem estiver fazendo um story aí, tá ligado? Quem ainda não segue nosso Instagram, Batalha do Galo, segue nós. Fazendo stories aí, marca a nós, tá ligado? Marca a nós, depois da minha compartilha, parada. E é isso, vamos pra votação. Quem acha que esse trio aqui, ó, Vila, Léo Cabel e Big, foi mais criativo no segundo round. Faz barulho, ei. Quem acha que esse trio aqui é de um sim, Vila e Combo. Foi mais criativo no segundo round. Faz barulho, ei. É, os moleques aqui, próxima parte, salva de palma aí pro Big, né? O campeão é Vila, sem palavra, mano. Os moleques tão aí com nós já faz uma jornada. O campeão é Vila, não deu nada.